Vamos ouvi-lo aqui, o Carlos Henrique Gonzalez. Bom, Chico, vou te mandar um áudio. Seguinte, querido, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está assistindo. Primeiro, eu queria agradecer ao senhor X-Racing Vídeos por ter aceito que eu faça o react do conteúdo dele. E num desses react eu vou te colocar ao vivo para a gente reagir junto, tá bom? Mais uma coisa, você sabe muito bem da minha situação com as minhas motos e muito provavelmente, provavelmente daqui a um tempo eu vou ter que pensar em algum outro veículo, sendo que é muito provável que eu não abrace novamente uma Lander 250. E obviamente eu tenho pensado muito nas Royal Enfield. Eu queria que você fosse bastante criterioso e que tentasse aglutinar uma série de informações que você tem e que eu não tenho com relação à solidez, solidez dessa marca. Você acha que essa marca, ela de fato chegou para ficar? Ou a gente ainda vai ter que esperar uns cinco anos na real, na real mesmo, para ver o que acontece? Um beijo, um abraço, um beijo nas meninas, se cuida por aí. Um beijo, Gonzales, você sabe que eu te amo, meu irmão. E um beijo, Edu, também. Parabéns aí, Edu, valeu por deixar as pessoas reagirem aos seus vídeos. O X-Vídeos, brincadeira, brincadeira, Edu. O X-Racing Vídeos, um beijo, Edu. Valeu, cara. E o convite está aceitado, aceito, aceito o convite, Fih. Viu, Gonzales? Bora, vamos zoar aí. E você sabe que você vem para cá também agora, nesse segundo semestre, para uma live, para a gente debater algumas cocitas. E eu acho que eu vou trazer o Edu para cá também, para bater um papo com ele, do X-Racing. Calma. Vamos fazer umas lives aqui. Eu vou chamar vocês aí. Edu, vou chamar você para vir para cá para uma live, viu? Vamos lá. Sr. Carlos Eduardo Gonzalez, a Royal Enfield chegou para ficar. Existia, quando eles vieram para cá, existia aquela situação de, será, os caras já estão há cinco anos aqui, expandiram bastante a sua rede de concessionárias. A intenção é de expandir mais ainda. Agora, eles anunciaram a fábrica, mas ainda assim, acredito que eles estão avaliando aí, com essa montagem através da DAFRA, eles estão avaliando a possibilidade, ou já montando a fábrica. Mas eu acho que a Royal não sai mais não, porque a política do CEO da Royal é de expansão, de ampliar a sua venda de motos nas Américas e na Europa. Tanto que os lançamentos, eles são lançamentos globais, eles não pensam mais somente na Índia. Se você perceber, a Meteor 350 é uma moto global. Ela não é uma moto só focada na Índia, é uma moto global. Quando eles lançam agora a Scrum 450, também é uma moto global. E os próximos, quer ver uma moto global, duas motos globais, né? É a Interceptor e a Continenta OGT, são motos globais. Então, eles pensaram num mercado em franca expansão, que é vintage, clássica moderna, as motos clássicas modernas e de baixo custo. Aqui no Brasil, a Royal é uma moto de... São baratas na aquisição, mas a manutenção é cara quando você segue na concessionária. Então, sim, a Royal veio pra ficar. Eu não vejo nenhuma possibilidade desses caras saírem. Muito pelo contrário, expansão, implantação de montadora aqui. Agora, com esse anúncio de montagem das motos na Dafra, é mais um indício disso. E o que aconteceu com a Royal que ela deu uma retraída em 2021? Eu posso falar isso porque eu sou patrocinado Royal Campinas e renovei meu contrato, tá? Renovei meu contrato com o pessoal de Campinas. Vem moto nova aí, mas só no ano que vem. Vem moto aqui pro canal, mas só no ano que vem. Por quê? Porque a Royal teve problemas logísticos lá na Índia. Teve uma variante dessa doença desgraçada lá, que atrasou tudo. As fábricas tiveram que fechar. Problema dos semicondutores, falta de microchip. Tanto que as motos que vinham com o Tripper, que é aquele GPS, a Meteor e a Himalayan, as novas, não tem mais opção de série. Não é mais de série, mas sim, agora é opcional. Você escolhe se vem com o Tripper ou não, porque eles não conseguem mais fabricar todas as motos com o Tripper, por causa da escassez dos microchips. Mas ainda assim, eles estão com atrasos, né? Já era pra ter sido anunciada a Meteor 650 com o motor da Interceptor, da Continental GT. Foi atrasado. Que é a moto que vem aqui pro canal. Já era pra gente já estar falando de Himalayan 450. É um rumor. Já era pra estar com a moto aqui, a Classic 350, que eu acho que é o que você tá de olho. E ela só virá no final do ano, parece, atrasou tudo, cara, por causa desses problemas que a Índia teve. E não por uma falta de interesse com o Brasil. O Brasil não é o mercado prioritário da Royal, mas um ponto positivo é que nós temos uma subsidiária e não uma representante. Não é um atravessador, não é intermediário. E sim é a subsidiária da Royal. Tanto que eu chamava o CEO daqui, não é CEO, ele é um Country Manager. Então, isso é muito bom. Eu ainda aposto na Royal. Tenho duas motos da Royal. Acho a marca... A marca tá aprendendo com os erros. Errou bastante. Fez muita cagada nos últimos três anos. Mas, no final de 2021, ela demonstrou uma grandeza que eu nem imaginava fazendo recall das motos e corrigindo alguns erros. Agora, tem tirado alguns embaixadores que não representam a marca, com exceção do nosso querido... E aí eu falo pra você, porque eu sei que é seu amigo, Guilherme. Carlos, você é amigo do Guilherme, pessoal que eu sei. Guilherme do canal Motor Relax, que na minha opinião, dos caras que mais bem representam a Royal aqui no Brasil, é um cara espetacular. Eu gosto muito do Guilherme. Confio nos posicionamentos dele. Ele agora, não sei se ele é embaixador ainda, eu acho que não. Mas, na minha opinião, é um cara que sempre vai representar a Royal aqui no Brasil e muito bem. E eu gosto da marca, cara. A marca erra. A marca faz cagada. A gente tem que dar porrada pros caras melhorarem. Mas eu gosto, as motos são divertidas. Elas têm uma proposta que é o mototurismo. Eu queria... o motopurismo, né? Eu quero... Sabe o que eu gostaria? Que a marca salvasse essa palavra motopurismo da lama que os antigos embaixadores colocaram? Virou piada o motopurismo. Porque esses caras, eles transformaram numa palavra piada. Mas a Royal tá fazendo um trabalho legal pra tentar voltar com essa palavra motopurismo. Que é aquela parada de você mexer na moto, de você viajar sem pressa, de você curtir a viagem numa moto que não é uma moto pra correr, é uma moto pra você curtir. É uma moto vintage, né? Enfim, sim, meu irmão, vai fundo. Você tem tudo a ver com a marca. Eu acho que você vai se amarrar. Você já teve uma Bonneville. Você sabe como é que é essa parada de moto vintage. Você gosta disso. Mas eu acho que você vai se identificar mais com a Royal por ela ser mais simples. Eu vi um vídeo teu falando da... Inclusive, vão lá no canal do Carlos. É um cara... a minha inspiração tá aqui no YouTube. Foi o Carlos. É o nosso primeiro motovlogger do Brasil. É esse cara que eu tô falando aqui agora com vocês, que vocês acabaram de ouvir. É o primeiro motovlogger do Brasil, tá? Que fala. Que fala. Tá? Não que só filma. Ele fala. Foi o primeiro cara que começou a falar. Né? Com uma câmera e um microfone no capacete. Foi esse cara aí. Carlos Gonzalez. Canal Carlos Gonzalez. Vão lá. Se inscrevam no canal dele. E o Carlos, ele falou uma coisa incrível. Quando foi perguntado, questionado sobre motos elétricas. E ele disse uma coisa muito importante, que é... Você com a moto elétrica, você pode perder a capacidade de você mesmo ter o controle do teu veículo. Porque imagina uma moto elétrica, que é o que a Voltus quer fazer, tá? Tudo é atualização. Se você não quiser atualizar... E aí? A Voltus pode um dia desligar lá e você não mexer mais na moto. Que é a obsolescência programada. Foi o que o Carlos falou. Quantos anos você acha que um celular desse dura? Chega uma hora lá que a empresa que fabrica esse celular vai dizer assim. Não vamos atualizar mais nada. E se uma moto elétrica lá, depois de não sei quantos anos, a empresa chega e diz. A gente não vai dar mais nenhum suporte. A moto nem liga. É possível? É. E quando a gente tem um veículo a combustão, que é analógico, digamos assim. Você vai lá, mete a mão, troca. Combustão. Não sabemos até quando a gente vai ter posto de combustível. Mas com certeza, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, ainda teremos posto de combustível, tá? Então, eu acho que você tem tudo a ver com a marca. Porque você é um cara que é mecânico. Você mete a mão na moto. Você conserta. E é uma moto que tem menos eletrônica. Então, você teve a Bonneville. Mas você sabe que a Bonneville faz café, velho. E ainda dá bom dia pra você. Bom dia, Carlos Gonzalez. Deseja ir pra onde? Não precisa se mover. Eu levo você. Só se equilibre. É isso. Você teve a Bonneville, mas a moto fazia tudo. Uma moto cabriocrática. Eu acho que com a Royal, você vai se sentir mais... É... Motociclista, entendeu? Não que a Bonneville não entregue isso. Mas a Royal vai ser mais divertida pra você. E vai lhe dar uma audiência massa também. Porque a galera vai querer ver você fazendo as manutenções. Quer dizer, não sei se você vai manter na garantia ou não. Eu recomendo que você mantenha. Porque a Royal sempre traz surpresinha. É isso, meu irmão. Vai pro Royal. Abraça. Eu acho massa. Carlos Gonzalez de Royal Winfield. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto